Comece seu provedor na banda larga. Aí vai todo mundo me sacanear. Ah, mas é pra montar o provedor na banda larga? Eu só te peço o seguinte. Depois do seu primeiro cliente, troca pro dedicado. Você montou o provedor. Aí você tá na fase de configurar, você tá na fase de comprar isso, você tá na fase de fusionar a rede. Aí o que o provedor que faz besteira vai lá e faz? Contrata o link dedicado, fica pagando o link. Aí o link vem um mês, dois meses, três meses. Ele não conseguiu botar esse treco na rua porque ele não tem experiência, porque ele não sabe. Enquanto isso ele tá gastando dinheiro do link dedicado. Sim. Por que que eu digo depois do primeiro cliente você pode testar, você já pode trocar? Porque o primeiro cliente você já tá com a rede rodando. Você já tá com a rede na rua. Eu dou essa orientação e as pessoas me interpretam errado. O Alan ensina a montar gatonete. Eu não ensino a montar gatonete. Eu ensino você que é empresário a montar um provedor e não gastar dinheiro à toa num momento errado. E...